E aí tu chega aqui ó, na gravação de um clipe, e a pessoa tá tomando banho, e ó Geral aqui, ele ó, tomando banho Me ajuda aqui Realizando o sonho de muitos Caralho, tá sujão, Bianca Porra, sujão? Isso aqui é arte, arte Meu Deus, você fez isso com a arte Tá ligado? Porque tá aqui no nosso clipe É sempre assim Rabone, tô pequeno Rabone Não escutou, né não? Prepara Amigo, tá achando que é disso? Muito trabalho, mas tá dando certo, ó Final da tarde, a luz que eu sempre esperei Graças a Deus deu certo Vou pegar o Bernardo e vamo lá Chama a tua gente, chama as bebê que... Tô daqui com o mais brabo de Gão, que vai gravar o clipe de Luz da Lua O que você achou do roteiro? Então, o clipe tá sensacional Antes de gravar eu já tenho certeza que vai ficar bom O roteiro tá incrível, a energia tá top Então aguarda, vai vir novidade É isso A parada é, só falta a gente gravar É isso Mas é isso rapaziada, o roteiro foi feito por mim Então vocês vão gostar bastante Sabe como é? Comendo queijo Comendo queijinho dele com presunto Me chama de queijo com presunto E não me enrola Começou, hein? Ai, eu queria fazer Lua O que tu fala? A criança na grecia não tá certo Não O ministério público não aceita isso Não aceita O ministério de saúde adverte Se não era vídeo não Vai Vai Raboni tá presente, né não? Fala pra eles Que delícia, meu Deus Graças a Deus Aqui ó Vai ter uma cena agora Que são só as meninas Ou os garotos também Chegando, tá ligado? Andando no beco Falando caralho Por onde a gente vai Chamou radinho Não sei o que, não sei o que lá Entendeu? Por quê? No início do roteiro A ideia é Primeiramente a gente vai tá aqui contando E depois o pessoal vai chegar Tá ligado? Vai ser cenas em câmera lenta Tá ligado? O pessoal vai ser lá Eu tô de olho, tá? Eu tô de olho, tá? Não 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 Eu tô de olho, tá? Eu tô de olho, tá? Boa, boa, boa. Finalmente comendo. A única refeição do dia? Com um pãozinho. Com um queijo. Com um queijo. Tá vendo a minha, bora? Último take, caralho! Esquece, filho! Pode escrever outra caça daqui e já foi! Sabe o que que é? Quer saber o que que é? Arrasta!